Pensem nas crianças mudas, Telepáticas, Pensem nas meninas cegas, Inexotas, Pensem nas mulheres rotas, Alteradas, Pensem nas feridas, Como rosas calidas, Mas só não se esqueçam da rosa, Da rosa, Da rosa de Hiroshima, Rosa hereditária, A rosa radioativa, Estúpida, Invalidar, A rosa com cirrose, A anti-rosa atômica, Sem cor, Sem perfume, Sem rosa, Sem moda, Sem perfume, Em, Sim. Legenda Adriana Zanotto